Mas esse dinheiro não vai garantir a sua independência financeira. E com o tempo, vai virando uma bola de neve, você vai começar a ganhar mais dinheiro. É assim que se ganha dinheiro. Se você quer ficar rico, pare de investir seu dinheiro. Desde jovem, eu sempre pensei que investir era o segredo para a riqueza. Mas depois de sete anos investindo meu próprio dinheiro, eu descobri que a única coisa que realmente me deu dinheiro de verdade era o que eu menos esperava. Mas então, onde estaria o problema, uma vez que dezenas de influenciadores falam para você investir? Porque uma coisa é verdade. Nenhuma pessoa que fala para você investir, ficou rico investindo. E se você quer ficar rico, não pode acreditar em tudo que é dito por aí. A verdade é que se você guardar e investir mil reais por mês, você provavelmente vai atingir a sua liberdade financeira em 20, 30, 40 anos. E mesmo que você atinja a sua liberdade financeira, o dinheiro que você ganhou, a rentabilidade que você ganhou, apenas irá proteger seu dinheiro da inflação. Porque um milhão de reais hoje não é a mesma coisa que um milhão de reais aqui em 30 anos. Eu sei, eu sei, você vai aportar mais porque o seu salário também vai ser ajustado pela inflação. Mas mesmo fazendo todos esses cálculos, a gente sabe que a inflação ao longo do tempo corrói seu dinheiro. Então, como você pode ficar rico em um período relativamente rápido, 5, 10 anos, sem investir? A resposta é simples. Simples, mas não quer dizer que seja fácil. Vender uma casa é simples. Tudo que você precisa fazer é achar alguém que queira vender, achar alguém que queira comprar e intermediar os dois. Pronto, você fez uma venda. Mas isso significa que é fácil? Não, não é fácil. É simples, mas não é fácil. Então, o que eu vou te ensinar aqui hoje é simples, mas não é fácil. Se você quer ficar rico, não rico, vamos supor que você queira ganhar dinheiro, ter uma situação melhor, você precisa parar de investir seu dinheiro em Ambev, em Itaú, e começar a investir seu dinheiro em você. Sim, você. Não adianta você investir nessas empresas que os influenciadores falam para você investir, que está pagando 10% de yield, e vai multiplicar seu capital por 200 vezes. Vamos supor que seja verdade, e a maioria dos casos é verdade. Vamos supor que multiplique seu capital por 3 vezes, 5 vezes. Quanto isso vai te dar de dinheiro de verdade? Se você é uma pessoa normal, um trabalhador que ganha um salário mínimo, você tem um patrimônio entre 10 e 50 mil reais guardado nesse exato momento. Se você for sortudo, é claro. E se você multiplicar seu dinheiro por 2, 3 vezes, 4 vezes, você vai ter, no melhor dos casos, 100 mil reais, 150 mil reais. É dinheiro? Sim, é muito dinheiro. Faz a diferença na vida de muitas pessoas? Sim, faz a diferença na vida de muitas pessoas. Mas esse dinheiro não vai garantir a sua independência financeira. Isso é um fato. As coisas ficam mais caras dia após dia. O preço do aluguel não para de subir. O preço da comida não para de subir. O preço do combustível não para de subir. Se você quer garantir a sua liberdade financeira, você vai precisar ganhar mais dinheiro com isso. E como você ganha mais dinheiro? Investindo em você, investindo em conhecimento, multiplicando a sua renda, fazendo cursos, fazendo workshops, fazendo uma especialização, investindo em outra área, começando em uma área que você goste e estava com medo de fazer até agora. É assim que você vai multiplicar a sua renda. E com isso, você vai começar a ganhar cada vez mais dinheiro. Você vai ter mais dinheiro para você investir em você mesmo. E com o tempo, vai virando uma bola de neve. Você vai começar a ganhar mais dinheiro. É assim que se ganha dinheiro. Investindo em você, investindo em conhecimento. E lá na frente, quando você tiver uma renda maior, uma condição de vida melhor, você vai precisar sim investir em renda fixa, em tesouro direto, em ações, tirar seu dinheiro do Brasil, pelo amor de Deus, investir em dólar, que é uma moeda forte, uma economia forte, que vai proteger seu dinheiro da inflação daqui do Brasil e de qualquer crise que tiver. Mas aí sim, esse seria o momento para você investir na Bolsa, investir em renda fixa. Porque neste momento, você vai ter uma condição de aportar mais dinheiro. E com esse dinheiro, que você vai se aposentar para nunca mais trabalhar. A gente pode separar aqui em dois processos. O primeiro processo é a renda ativa. não adianta você querer inverter que não vai dar certo. Primeiro, a renda ativa, aquela renda que você trabalha, que você faz esforço para conseguir seu trabalho, abrir uma empresa, qualquer coisa, fazer um concurso, qualquer coisa que vai te fazer ganhar mais dinheiro ativamente. E depois, quando você tiver uma condição de vida melhor, você parte para a segunda parte do processo, que é a renda passiva, que é você pegar esse dinheiro que você está ganhando, investir e ganhar dinheiro sem fazer nada. Ganhar dinheiro literalmente dormindo. O que eu vejo as pessoas falando e fazendo hoje em dia é primeiro, eles te ensinam a ganhar uma renda passiva. Como você vai ganhar uma renda passiva se nem dinheiro você tem? Então, primeiro, é a renda ativa e depois, é a renda passiva. Simples. Eu falei que seria simples, não que seria fácil.